A ação por causa da Covid-19 acaba tendo que enfrentar essa doença em isolamento completo. Para aliviar a dor, estar longe de quem se ama, uma família de Nova Prata na Serra inovou. A Shirley Parabiz vai voltar agora para nos contar essa história, que é uma história bem inusitada, né Shirley? É muito legal, viu Cris, essa história, por isso a gente fez questão de contar. Então, como você disse, é isso, né? Muitos pacientes acabam ficando meses isolados, longe dos familiares. Só que tem uma hora que a saudade aperta, né? O Roger Rufato vai contar para a gente o que essa família fez para encurtar um pouquinho essa distância. O Fernando tem uma pequena fábrica de móveis em Nova Prata na Serra e costuma fazer as entregas nesta Kombi 2003. Mas desde que a sogra dele teve que ser internada no Hospital da Cidade por causa do coronavírus, a Kombi recebeu uma outra utilidade. Como as visitas estão suspensas no hospital, a família acha que assim, em cima dela, fica mais confortável ver e falar com a dona Terezinha. Tem muita gente, eu tenho vergonha de fazer uma coisa de criança, eu já não tenho. Na verdade, tem que ser uma coisa que é boa para a gente, né? E que faz muito bem para quem está lá em cima, do outro lado da janela. Uma demonstração de afeto por parte da família, eles são muito importantes, mostram para eles o quanto eles são importantes, o quanto eles são amados. E principalmente, mostra-se que a família pode não estar presente ali fisicamente, mas de ponto de vista amoroso, espiritual, eles estão juntos e estão torcendo pela pronta recuperação. Quem não tem uma Kombi como o Fernando, pode demonstrar esse carinho com um telefonema, uma videochamada ou uma carta, por exemplo. E não precisa ser necessariamente para alguém da família que esteja internado. É que tem muita gente, mesmo que desconhecida, que precisa desse apoio. Eu conversei com um rapaz pela janela também, que fazia 11 dias que ele estava isolado sem ver ninguém, sem ver filhos, sem ver a esposa, sem ver os pais que moram em Potipuranta. E quem recebe esse carinho, como a sogra do Fernando, de 69 anos, agradece. Achei muito bonito o presente dele, não é? Ficou feliz? Hum. Muito.